Vamos testá-la pela segunda vez né, porque testamos um dia e vamos... E aí povo, como é que vocês estão? Acabei de chegar no treino e quero mostrar um negócio para vocês aqui que comprei ontem. Fui lá na Tric & Field, aqui em Joinville, na loja do Tric & Field e achei uma camisa legal, bem bonita, levinha. Falei, vou levar essa camisa e daí achei também este cinto aqui para correr. Estava querendo há um tempão já testar um cinto de corrida, então falei, vou levar esse cinto de corrida aí porque me pareceu bem firme e hoje pude testar ele. Então vou mandar meu feedback para vocês o que eu achei desse cinto aqui e também da camisa dry ali que eu comprei da Tric & Field. Para mim não prestou por enquanto, porque eu acho que eu tenho uma solução para ele. Por que não prestou? Vou mostrar para vocês, esse é o cinto, tem aqui um encaixezinho do cinto, achei bem bonitinho, bem slim aqui. Aí ó, Tric & Field, aqui uma costura selada, mas ele não é impermeável, ele tem dois bolsos, um bolso aqui que cabe o tamanho da minha mão inteira aqui. Cabe um celular aqui, acho que qualquer celular, até aqueles iPhones grandes, porque ele expande aqui, ele fica fininho assim só para ficar bonitinho, mas aqui atrás ele é abertão assim. E aí ele tem até um negocinho para respirar aqui, aí zíper, outro menorzinho aqui. É o que eu pensei, vou comprar esse cinto aqui para mim usar no lugar de uma mochila, né? Porque às vezes uma corrida, vamos supor, vai ter a corrida de 35K, agora a Monster Air ali, não é exigido mochila, nem corta-vento, não precisa levar corta-vento. Então eu colocaria o celular aqui, ou o celular aqui, porque o meu cabe aqui, que o celular é pequenininho, e um squeeze de água aqui, e gel e tudo mais, ou no bolso do próprio shorts, né? Eu levaria os gel. Só que o que acontece, ele tem essas regulagens aqui, tanto aqui nesse lado aqui, como nesse lado aqui tem regulagem, e não teve jeito, cara, não teve jeito. Eu botei esse troço na minha cintura e o celular aqui, ó, batendo na barriga, e ficou muito frouxo, tá? Aí o que eu fiz? Botei no talo isso aqui, puxei esse negocinho até que é assim, e daí dei um nó aqui nesse troço aqui, aí consegui, aí ficou bem firme. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar uma costureira, vou arrancar fora esse troço aqui todo aqui, né? E mandar ela costurar isso aqui, ó, essa pontinha aqui, bem aqui, rente nesse negócio aqui, nessa parte do cinto, onde começa o cinto aqui, né? Porque aqui, nesse outro lado também tem regulagem, então eu vou deixar só uma regulagem, uma regulagem, e aqui vou costurar ele bem rentezinho, tá? Foi o preço! Eu acharia, quando eu vi, eu pensei, meu Deus do céu, né? Vai estar uns duzentos e poucos reais, né? Porque os produtos da Tracker Field, normalmente, são bem mais caros do que, tipo, o Decathlon, essas coisas assim, né? E realmente a qualidade é boa, isso aqui só que é assim, é pra quem tem a cintura um pouquinho mais larga, minha cintura é muito fina. Tipo, ó, camisa que eu, é tudo o PXP, que é as camisas que eu uso, tá? Que é bem pequenininha, ou SXS, né? Que o pessoal fala. Então, é um caso meio que aí, pra quem tem a cintura um pouquinho mais larga que a minha, já daria pra usar ela, tranquilo, ficaria firme. Mas pra mim, eu vou ter que apertar um pouquinho o negócio ali, porque ficou frouxo ainda. Aqui tá o cinto, né? Aí, cortei a costura aqui com a ajuda da Carol. E agora, vamos tirar isso aqui. Vamos tirar esse próximo aqui também. E daí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar só isso aqui. Assim. Só isso aqui, assim. Vai deixar bem rente aqui, ó. E daí, pedir pra mulher fazer uma costurinha, tipo, aqui, assim. Deixar só isso aqui, ó. E cortar esse troço aqui fora. Aí vai ficar bem apertadinho, né? Vai ficar assim. Esperamos que assim funcione. Vai funcionar, porque com o nó ali que eu tinha feito, funcionou. E vai diminuir o peso, né? Vai ser esse troço aqui e vai sair um pedação desse... Aí, povo, outro dia já, sábado, estamos aqui na pista da arena. Ó, fiz aquele troço que eu falei pra vocês. Cortei. A mulher tinha deixado mais um pedaço aqui ainda. Cortei mais um pedacinho disso aqui. Tá? E costurei isso aqui pra ficar só essa regulagem aqui desse lado. Tá? Então, tá aí o cinto. E também tirei uma costura. Tinha uma costura aqui no meio que ficava preso assim, ó. Ele ficava assim. E daí, meio que atrapalhava. Já desolvei isso ali. Tirei fora. E daí, agora, ficou os dois hiper. Só que o celular pode correr pra cá, né? Mas como ele fica bem apertado... Vou mostrar pra vocês na minha cintura. Vamos testar lá pela segunda vez, né? Porque, é, já testamos um dia e não gostei muito, sabe? Não foi assim, né? Muito prazeroso de correr com ela. Meio chato de colocar o celular. É meio apertado. Mas eu tô pensando, na verdade, em correr com isso aqui pra colocar mais gel de carboidrato e outras coisas do que o celular. Então, assim que ela fica, tá bem firme, né? E agora tem a opção de abrir ela aqui, assim. Então, acho que fica melhor pra botar o celular. Vou fazer um exemplo aqui com o negocinho da Vicky, ela toma aqui, ó. Só pra vocês verem como é que fica. Vou colocar aqui, sabe? Tira que vai caber. Ficou um pouquinho melhor de colocar por causa da costura que eu tirei aqui, sabe? Daí ele fica bem aberto. Então, ele ficou bem firme agora. Nem mexe. É isso aí. Vou testar no rolê agora. Agora aprovou. Tá? Depois das modificações. Ela é original. Não gostei nem um pouco. Tá? Talvez se a pessoa tiver um pouco mais de cintura, mais larga, funcione bem, não sei. Ela tem regulagem aqui e tem aqui, né? Então, eu mandei a costureira... Cortei e mandei a costureira costurar ali. Aí ficou bom. Ficou bem firme. E lembrando que eu tirei também essa costura do meio. Porque antes ela ficava dobrada aqui, né? Ela não saía. Ela abria só aqui na área do zíper. Agora ela abre toda. Então, ficou mais fácil de botar o celular. Isso aí. Essa foi a review dessa... Esse cinto de corrida da Track and Field. Que eu acho que provavelmente não é testado por corredores. Porque se fosse testado por corredores, alguém já tinha mudado essas coisas. Isso aí. Nem pensa. Só vai. Pra finalizar o vídeo, tinha esquecido de falar da camisa da... Eu ia falar do North Face. Da Track and Field, né? Muito boa essa camisa aqui. Lavei, secou rapidinho. E já tá no couro de novo. E além de... De boa. É bem acabadinha. E muito bonita. Pelo menos eu achei bonito, né? Isso aí. Pelo menos eu achei bonito. 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 Pelo menos eu achei bonito.